Salvações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titinho e o tanque de hoje K91 PT TD do Tier 9 russa que tá aí, que vai chegar junto ao passe de batalha com uma das opções aí pra vocês estarem escolhendo pra ficar como recompensa partidinha Redshire com dado vermelho, partida do Tier 10 conforme vocês podem ver aí e com Tier 9 pra completar duas artilharias vou procurar ser mais breve falar aqui dos status desse tanque ela tem bastante DPM, se comparada a 263 ela tem aí 700 a mais de DPM eu tô olhando pelo Tank GG, ela tem um pouco menos de penetração na munição AP mas a munição final dela, a PCR 315, já é mais do que suficiente pra você poder fazer alguma coisa sendo que a da 263 é somente aí de 300 resumindo, é um tanquinho meus queridos, que você vai conseguir bater muito num curto espaço de tempo e o que que eu achei aí da TD? pra começar não faz muito o meu estilo, vocês já devem saber disso aí TD sem torre é meio complicado mas é um tanque gostosinho de se jogar e referente a mobilidade, a mobilidade dele é uma mobilidade bacana, tá? ele se movimenta bem então tem, parece 52 km por hora ele consegue alcançar aí ele se movimenta melhor do que a 263 apesar de ter 3 km a menos mas ele se movimenta bastante o terreno resistente dele é muito melhor do que o da 263 e o que vocês devem estar se perguntando agora é justamente sobre o que? sobre a blindagem desse tanque e blindagem desse tanque meus queridos só vai servir dessa pontinha aqui pra cima porque o chassi, o upper plate e lower plate desse tanque é simplesmente papel são 120 milímetros apenas os 260 milímetros que aparecem na garagem é somente na estrutura superior ali aonde fica a torre e geralmente com blindagem efetiva aí fica na faixa de 330 então é um tanque que vai segurar muito tiro se você conseguir esconder o chassi dele se você não esconder o chassi dele você vai sim ter problema com ele e... referente essa partidinha aqui vocês podem verificar aí o time abandonou linha 1 o titio foi fazer o que? foi dar uma chegada por lá e aí que vocês vão ver o perigo que é esse tanque que com as minhas configurações ele está batendo 3.300 de DPM é muito, muito damage e a gun handling desse tanque pessoal a dispersão dela não é das melhores o aiming time é de 2.49 razoável e a dispersão de 0.38 ou seja, não vai ser uma TD para você ficar snipando então você tem que ter já de cara isso em mente e olha só o que o titio vai estar fazendo aqui nesse cantinho já eliminou ali a pobre da conca muito, muito fácil dei esse tiro aí tiro besta mas ainda assim estou espontando para o time então está bacana vocês estão vendo aí o replay não está aparecendo a silhueta do tanque não sei por que cargas d'água mas o primeiro tiro que eu dei não apareceu a silhueta porque eu acertei a conca mas depois ficou tranquilo por que eu resolvi trazer esse replay para cá foi a partida que eu consegui mais damage e a partida que vocês vão ver o DPM desse tanque em ação não só nesse momento mas logo mais à frente vocês vão estar verificando isso aí vocês podem ver eu não estou com visão máxima eu coloquei aquele equipamento de reparo mais rápido por sinal ele vem com o kit de conserto já grande aquele kit especial tanto ele quanto o alemãozinho logo mais o titio vai trazer vídeo aí para vocês falando o que eu achei do tanquinho e coloquei aí algumas coisinhas coloquei também essa modificação e estou rodando sem visão máxima sem o cap de visão sem o 445 justamente eu acho que a minha tripulação não está aí com as duas skills de visão então é justamente por isso que titio não está tendo o cap de visão mas você consegue sim chegar partida você vê ali todo mundo foi para a linha 9 linha 0 abandonaram a linha 1 titio está tendo o suporte ali do 50TP e do Leopardo além das artilharias estão oferecendo aí algum tipo de suporte e esse STI efetua esse disparo com certeza atirou pelo upper plate e cara se você me perguntar aonde é o ponto fraco desse tanque vai ser quase que inacreditável mas é simplesmente essa copola aqui e essa daqui imagina você acertar isso aí é difícil é muito difícil se você não estiver no Facehug e por falar em Facehug daqui a pouquinho vocês vão ver o que vai acontecer nessa partida e cara o tanque se eu gostei ou se eu não gostei eu acho que é um tanque bacana é um tanque bem jogável tem um DPM muito bacana conforme eu falei mas se seria a minha opção não sei talvez seja uma das opções para quem curte realmente TD para mim não seria não e o outro tanquinho alemão do Tier 9 vai ser aí o próximo vídeo do Titio aí sim é um tanquinho que seria aí talvez uma das minhas opções mas não vou falar muito do tanque porque vou deixar aí para o vídeo que vai falar por si por sinal estou gravando esse vídeo hoje no sabadão são 7h57 da noite e a gente está cumprindo o embarque vou poder liberar para vocês somente agora no domingo e olha só quem é que resolveu aparecer por aqui E50M e esse cara vai ter um probleminha sério o Titio deu um tiro ali no upper plate para ver se consegue furar ele mas não não foi o suficiente mas olha só o que ele vai fazer está acertando a minha copola só que olha lá onde é que pegou o tirinho dele está vendo bem aqui ele acertou já o segundo disparo o que eu faço fica me movimentando de um lado para o outro só que isso também é arriscado mas olha o meu HP e olha o HP dele já já ele vai entrar em choque porque ele tem que acertar os disparos para matar o Titio e Titio com medo de terminar levando tiro na copola ia ficando preso e olha só apresentar um T-92 e a Tiger comeram o cara no meio ah Titio foi salvo pela artilharia meu amigo esse jogo aqui nem Jesus salva porque esse time é simplesmente excepcional não vou não vou falar nada e Titio fez aqui venceu essa posição mas não adiantaria de nada eu estar avançando para a base inimiga vou deixar aqui não vou avançar para vocês verem justamente o que a mobilidade desse tanque você vê que ele consegue alcançar uma velocidade boa rápido mas falando agora da partida não tem muito o que ser feito você vê aí nossa GW acabou de morrer tem até 92 tem um projeto circulado ali por 3 inimigos e tem aquela STRV que está fazendo não sei o que por ali eu vou deixar o resultado dessas partidas para vocês verem aí no final mas eu acredito que já deu para vocês verem do que que essa Terezinha é capaz de fazer o que ela consegue fazer se ela tiver oportunidade de causar damage ela vai causar muito damage é bastante damage e com 315 penetração nessa PCR dela com certeza ela é uma Terezinha que vai ser bem viável agora é aquela coisa se você não tiver como cobrir o teu chassi vai ficar muito complicado para jogar com ela a longa distância você não consegue sniper porque ela tem a dispersão aí horrível para uma TD que não é para ser uma TD sniper então ela acredito que seja aí a Terezinha para estar na linha de frente e também para estar o que a média distância a longa distância eu acho que fica bem complicado mas lembrando aí mais uma vez se vocês não tiverem como está protegendo o chassi de vocês vai ser problema na certa partida ficou aí eu e T92 contra o que contra 5 tanks 2 artilharias então meu querido fica bem complicado eu vou fazer alguma coisa aí eu ainda vim para cá tentar exportar alguma coisa e me proteger daquela E4 que provavelmente está ali no meio né e estou com 3 765 de damage e putz o time evaporou evaporou vai ganhar essa partida de Tio não não vou ganhar essa partida vou dar lá de cara já esse spoiler mas eu estou deixando ela rolar aqui para vocês verem justamente o que o DPM desse bichinho aqui que cara é uma delícia esse tiro entrou lindamente naquele 257 e eu acredito que esse tiro tenha peg na torre não foi nem no upper plate porque se tivesse peg no upper plate eu acredito teria dado o que bounce mas Titi mais uma vez vai botar a carinha dele a tapa aqui para efetuar um disparo você vê aí 2.49 de tempo de mira mas se você tiver com alguns equipamentos você vai conseguir reduzir aí o suficiente e afinal de contas não é uma dispersão muito boa então a mira você vai conseguir fechar relativamente fácil relativamente bem e agora complicou a vida né que chegou aí STI e o 257 para cima de Titio agora aquele momentinho né que a gente só espera aí pela morte dá aquele máximo de damage que pode mas a partida já tá pra chegar ao final e cara olha só que agonia você jogar com o tanque sem torre você não consegue olhar pros dois lados tão fácil você não consegue manter aí a visão então você fica meio perdidão e foi justamente o que aconteceu com o Titio eu fiquei perdido aí não consegui fazer muita coisa meus queridos Titio partidinha já vai chegando aqui ao final e aquela coisa essa é uma das opções do passe de batalha de 2021 eu espero que vocês tenham curtido o vídeo se curtiram não esqueça de deixar seu like no final eu espero conseguir fazer um novo videozinho aí do tier 9 alemão médio que tá pra chegar por aí vamos ver agora essa criança o que foi isso parando por aqui um grande abraço pra vocês e até mais pessoal tchau